Preste bem atenção, você não tem crença de incapacidade, mas você acredita que tem crença de incapacidade. Vamos colocar a Débora aqui, vamos lá. Ai, que legal, que coisa boa, que honra. Eu tô no segundo estudo já do livro maravilhoso, como um guia mesmo pra mim. Eu leio de manhã, logo que eu acordo, depois das mentalizações. Antes de dormir, eu tô fazendo assim, eu tô lendo o mesmo trecho que eu li de manhã, sabe? E isso tem me ajudado bastante. Então eu tô fazendo as anotações desde fevereiro do ano passado que eu te acompanho e eu tô muito feliz de estar nesse processo através de você, que foi canal de muita informação preciosa. Ah, eu fico muito feliz. Tô muito feliz mesmo. A minha pergunta é sobre os paradigmas. Então, como a gente traz muita coisa, né? Muitas frentes e tal, a gente fica também nessa hora que o discórdio é verdade, a gente fica querendo resolver todos eles de uma vez só, né? Todos juntos. E aí, essa questão mais de como que seria legal uma coisa mais natural e como você coloca no livro, né? Um de cada vez, né? Um paradigma de cada vez. E aí segurando um pouco a ansiedade pra cuidar dos outros. Só queria que você falasse um pouco disso. O que é mais importante pra você hoje, na sua vida? O que você acha que você precisa evoluir mais hoje? Qual é a coisa mais importante que você precisa evoluir pra que todo o resto venha junto? É a minha crença de capacidade. E é a que eu foquei já faz uns dois meses que eu tô batendo um martelo direto. Áudios, tudo em cima disso. Porque até então, conforme eu fui estudando com você, eu fui vendo que o que travava mais tudo era isso que foi implantado pra mim quando criança. Então, como eu sempre fui tolida, assim, das coisas, então eu fui acreditando que eu era incapaz. E aí sempre me submeti a trabalhos, assim, onde eu sempre, uma fala minha era sempre assim, Ah, eu não sirvo pra empreender, eu sou melhor subordinada. E com aquele salarinho, com aquelas coisas. Agora que eu tô começando, ó, recalhecei. Até arrepiei aqui. Fantástico. Parabéns. Eu tô arrepiada. Percepção. Ou você perceber isso. 90% das pessoas não percebem. Elas não entendem que elas estão vivendo isso. E aí, igual você falou, quando você olha pra trás e percebe que você sempre falava isso, percebe aquilo que você tá repetindo várias vezes. Ah, não, eu prefiro fazer tal coisa. Por quê? Você é um ser top, que pode fazer o que você quiser, né? Mas alguém, inconscientemente e sem querer, obviamente, colocou na sua mente, através de repetições, ou um choque emocional, dizendo que você não era capaz de fazer com o Nilo, ou você acreditou que não era capaz. E aí, você começou a ter comportamentos direcionados pra sempre coisas muito simplesinhas e pouquinhas. Confirmar, né? Por quê? Porque eu não sou capaz de fazer tal coisa. Então, nem vou tentar. Não é verdade? Exatamente. Exatamente. O que você pode fazer, que é muito legal, é ter comprovação. Você precisa ter referência. A referência quebra a crença. Então, como é que você quebra uma crença de capacidade? Fazendo pequenas coisas o tempo todo. E aí, você começa a falar, poxa, eu sou capaz de fazer isso. Se eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer um pouco a mais. E aí, você vai subir no nível. Sim. Você pode fazer isso também. E quando vier o medo, você fala assim, poxa, eu não vou dar conta. Que se dane se eu não der conta. Eu vou aprender, e aí eu evoluo e faço de novo. E aí eu evoluo e faço de novo. Ninguém, ninguém no mundo, começa dando certo. Ninguém no mundo faz de primeira tudo certo. Sabe? Sempre vai errar. Só que o erro é parte do sucesso. Entendeu? Isso é que é maravilhoso. Então, exatamente. Você vai ter dificuldade, sim. Mas todo mundo tem. Não é porque você é menor ou incapacitada. É porque é assim o processo. E aí, quando você fizer aquilo, você vai comprovar para si mesmo que é capaz. E aí, você vai começar a brincar. Sim, é verdade. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. E vai com medo mesmo. Eu estou começando a sentir realmente esse outro mecanismo. Essa outra forma de enxergar sobre isso, da capacidade. E aí, nas pequenas tarefas mesmo. Então, aí, quando eu escuto o meu áudio, eu acabo só confirmando. Falo, ah lá, sou capaz mesmo. E aí, junto com a coisa da incapacidade, que foi colocada sem saberem, né? Colocaram junto também que o erro era ruim, que o erro era não podia. Então, esse combo aí, essa duplinha aí de incapaz, não pode errar, me limitou de uma forma que só agora que eu enxerguei, nesse tempo que eu estou te acompanhando. Legal. Que bom. Agora você adquiriu consciência de como o processo funciona. E aí, fica fácil perceber a si mesmo. Para que você consiga mudar a si mesmo. Porque você não tem limitação alguma. Já o seu corpo e o que você acha sobre si mesmo, tem. Você não tem crença de incapacidade. Você não tem... Você... Só que você acredita... Presta bem atenção. Você não tem crença de incapacidade. Tá. Você acredita que tem crença de incapacidade. Que tem. Eu acredito que isso me bloqueia, né? Isso. Exatamente. Né? Então, aqui, por exemplo, tá. Você não tem crença nenhuma. Ah, ok. Você não tem crença de nada. Para de afirmar isso. Você não sabe se preocupar isso. É verdade. Você é capaz. Você é merecedora. Você é suficiente. E errar é bom. Porque quando eu erro, eu evoluo. Errei. Pronto. Opa. Aprendi como não fazer. Agora eu vou lá e falo. Eu gosto de problemas. Eu sou capaz. Sou merecedora. Sou suficiente. E errar é parte do sucesso. Eu gosto de arriscar. Eu gosto de fazer. É essas crenças que você tem que colocar. Entenda que você não foca em quebrar a crença. Você foca em colocar a crença. É verdade. Esquece o que você não quer. É. Para com esse negócio de baralho. Não é porque eu tenho essa crença. Esquece, você não tem nada. Você é um ser maravilhoso. Um ser iluminado. Imagem e semelhança do criador que pode criar o que você quiser. Então, você só tem que focar naquilo que você quer. E não naquilo que você não quer. Sim. Tá bom? Muito bom. Muito maravilhoso. Vai comprovando. Coloca no seu celular. Isso. Não sei se você já viu ensinando isso. Coloca no seu celular o lembrete. Com essas três crenças. Eu sou capaz. Ah, ok. Sou suficiente. Três vezes por dia. De manhã, de tarde e de noite. Toda hora você lembra. Olha. Você olha e sente. Como se já fosse real. Eu sou capaz. Eu sou suficiente. E você pode lembrar de coisas que você fez. E aí vai comprovar. Quebrando a crença. Olha. Não é que eu fiz mesmo. Então, eu não acredito. Isso era só algo que eu acreditava. E não acredito mais. Porque agora eu acredito que sou capaz. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Essa do celular eu não sabia. Eu vou fazer. E aí, assim. Só pra fechar. Por um tempo. A gente vai sentindo que isso já se tornou real. Aí pode cuidar de outra coisa. Porque eu fico. Eu fico. Ah, mas e tal coisa. É tudo num tempo. Sim. No momento que você quebrar a crença de capacidade. Você vai fazer uma porrada de coisa em todas as áreas. É. Às vezes até já elimina as outras. Sim. Muita das crenças você nem vai perceber que tem mais. Verdade. Porque já mudou tanto a sua cabeça. Que o resultado vai vindo naturalmente. Quando você compreende que você pode fazer o que você quiser. E que você vai errar sim. E que tá tudo bem. Você fala. Poxa. Então qual é o problema? O que problema que eu tenho? Entendeu? Você não tem problema. Vai ter obstáculos. E todo obstáculo é um chamado pra você evoluir. Então quando vier uma dificuldade. Você vai falar assim. O que que eu preciso evoluir aqui pra conseguir passar desse obstáculo? Você vai lá e evolui. E vai ver um outro obstáculo naquele nível. Aí você evolui. Vai ver um outro obstáculo naquele nível. E assim eternamente. Nunca vai deixar de ter obstáculo. Ninguém é perfeito. Ninguém sabe tudo. Entendeu? Verdade. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Tô muito feliz. Vibrando pra que... Vibrando pra que... Quando aconteça algum evento ao vivo. E... Enfim. Tô bem empenhada também. Logo, logo eu vou fazer um vídeo. Um depoimento muito maneiro pra vocês. E a equipe que é muito legal também. Eu adoro quando vocês fazem depoimento. É uma comprovação de que todo o trabalho que eu tenho tá funcionando. Sabe? Porque se ninguém diz nada. Por mais que tenha concluído. Às vezes a pessoa fica pra ela. Ah, eu sou tímida. É verdade. Aí eu não... As pessoas não sabem. Eu não sei. E aí, sabe? Você tem aquele entusiasmo de fazer. Falar, poxa, eu tô ajudando aqui milhares de pessoas. Esse mês vai bater um milhão de views. Ou seja, um milhão de pessoas já viram. Maravilha. E isso transforma a vida das pessoas. Isso é maravilhoso. E quando vem pessoas como você e traz um depoimento assim, ajuda mais milhões de pessoas a se transformarem também. Verdade. E tem uma vida espetacular. Eu tô ansioso também. Verdade. Por exemplo, o seminário é um milhão. E quero lançar novos cursos onde vocês podem ter... interagir mais comigo, né? Então, como o Magos do Destino, que nós fizemos agora, a Bill já fechou ele, né? Vem aqui participar também. Vai ser algo surreal, tá? É algo maravilhoso. Pra descobrir o propósito de vida, saber pra onde você tá indo, quebrar crenças, tudo isso. Num programa só. Eu digo muito... Meus parabéns. Parabéns pela sua clareza mental, seu foco, sua carreira, sua voz, sua música, seus talentos. É isso. Muito obrigada. Boa noite pra todos. Boa noite. Um abraço. Boa noite.